Música Saudações e complicações Tudo bem com vocês? Saudações e complicações ao nosso amigo Vitor, dentista lá de BH, a sua filhinha querida E a cada um de vocês que nos assistem em mais um vídeo aqui do nosso canal GMT-3 O canal que descomplica as complicações E como sempre eu começo os nossos vídeos, faço o convite para você nos enviar seu vídeo Filmando seu relógio, você falando saudações e complicações para que a gente utilize aqui nas aberturas do nosso canal E as aberturas enviadas até o dia de hoje vão fazer parte de um concurso como eu havia falado anteriormente Na próxima semana eu vou colocar na nossa página no Facebook todas as aberturas E a mais votada vai ganhar um relógio Agora que relógio que é, vai ficar a surpresa que a gente vai mostrar para vocês no decorrer do concurso Vai ficar em torno de um mês, estou querendo ver se até o dia 15, dia 20 de maio Eu faço o sorteio da abertura mais votada E no vídeo de hoje nós vamos para mais um episódio do nosso Perguntas e Respostas Episódio que você sabe, você manda para mim as suas dúvidas sobre relógio Eu dou uma pesquisada e transformo em vídeo as perguntas mais interessantes E no capítulo de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ter três respostas A primeira é do nosso amigo Giovan, que fez uma pergunta muito legal Vamos ver aqui Desbloquear Esse negócio de desbloquear telefone é só para dar dor de cabeça Aqui eu acho que o bandido consegue desbloquear mais rápido do que a nossa digital Deixa eu ver aqui Giovan Paulo Tenho uma dúvida, Leandro Tenho percebido que algumas máquinas possuem alguns parafusos azuis Por que isso? Giovan, muito bacana Eu não fazia a menor ideia do como se dava esse processo de produção desses parafusos azuis Fui pesquisar e descobri o seguinte A impressão que dá quando a gente olha é que eles são pintados Mas não, não é Eles sofrem um processo chamado de tempera Onde eles pegam o aço carbono e trabalham com dois objetivos Os parafusos azuis nos relógios têm dois objetivos O primeiro é deixar o parafuso mais resistente Quando você aquece o metal a determinada temperatura Você consegue dar a ele diferentes graus de dureza Por isso que a gente vê em algumas ferramentas, principalmente brocas Ferramentas que têm grande atrito Elas têm uma cor diferenciada, um tom meio palha Aquele tom palha O aço temperado é uma temperatura que dá a ele maior resistência para atrito E nos parafusos azuis dos relógios Eles têm essa função de dar a sua dureza De elevar a resistência do aço carbono E também um aspecto de beleza Um aspecto para que o relógio fique mais bonito E como é um processo que não é simples fazer O processo de tempera desse metal Imagina, são parafusos pequenininhos É, digamos assim, uma maneira da fábrica dizer Que consegue fazer aquele processo É um diferencial, digamos assim Porque é um processo complicado Um processo bem complexo de você fazer com que os parafusos fiquem exatamente no mesmo tom E que o aço não tenha nenhum tipo de detrito Qualquer poeira, resquício de sujeira O processo de produção do aço também Interfere bastante no tom do azul Se você tiver qualquer tipo de inconsistência, digamos assim Na produção desse aço Na composição desse aço Ele vai dar tons diferentes de azul E o azul, ele é conseguido Quando ele é aquecido a uma certa temperatura Vou colocar uma foto aqui dos parafusos E suas temperaturas E as cores que ele fica É o que você está vendo aí agora no momento Certo, Geovã? Então, não é só apenas estético Também tem a sua função de deixar com que os parafusos fiquem mais resistentes Achei muito bacana a sua pergunta E bem interessante também A gente tem complicações Tem calibres de grandes marcas Que utilizam os parafusos azuis E realmente dá um toque estético muito bonito ao movimento Obrigado pela sua pergunta E agora nós vamos à nossa próxima pergunta Do nosso amigo É o nosso amigo Felipe E o Felipe pergunta Leandro, boa noite Felipe, boa noite O que é self-winding? Felipe, self-winding Um termo em inglês que Numa tradução para o português Uma tradução livre Que ela não é 100% literal Do termo self-winding Seria algo como auto-recarregável A gente vê essa terminologia Esse termo self-winding Principalmente Nas descrições de relógios mecânicos automáticos Esse termo quer dizer o que? Que esse relógio Ele tem um rotor Ou massa oscilante excêntrica Que eu já mostrei aqui no canal Como ele funciona Então toda vez que você vê numa descrição De um relógio que ele é self-winding Está dizendo, na verdade Que ele é um relógio mecânico automático Ou seja, ele possui o rotor Ou a massa oscilante excêntrica Sendo assim, self-winding Seria algo como auto-recarregável Digamos assim Certo, Felipe? E vamos à nossa próxima pergunta Que é do nosso amigo Endrigo Pedroso O Endrigo fez duas perguntas no e-mail Duas perguntas bem legais E hoje eu vou responder uma O Endrigo perguntou Nas duas perguntas que ele fez Aqui eu vou responder no futuro Como é que ele... Se você poderia me explicar Como funciona no sistema digital Como que os relógios Capitam o norte Né? Nos relógios que possuem bússola Tem alguns modelos aí Da assunto Cássio Alguns modelos bem bacanas Que tem essa função E eu vou responder Num episódio futuro Mas a parte da sua pergunta Que eu vou responder hoje É essa daqui Leandro, gostaria de saber também Como funciona nos relógios analógicos O Bezel com a função pulsômetro Bem legal Endrigo, os relógios que tem essa função do pulsômetro Geralmente são relógios destinados a médicos Ou pessoas, enfermeiros Pessoas que praticam de alguma forma a medicina Eu acho muito legal Essa complicação no relógio E o pulsômetro No relógio No que ele auxilia? Ele serve para que O médico ou a pessoa Que queira fazer A medição De um batimento cardíaco Numa outra pessoa Ou em si mesmo Pode notar Que todo relógio Que tem o pulsômetro Ele tem Um número Onde ele diz Qual que é a quantidade De batimentos cardíacos Que você precisa medir Para que a complicação funcione Geralmente a gente vê Entre 30 Tem o relógio lá 30 batimentos 30 pulsações 30 A base dele é 30 E alguns com 20 Para você medir 20 pulsações Como é que funciona? A partir do momento que O relógio Você inicia o cronógrafo Você mete o dedão aqui A carótida E faz a medição Quando o relógio Pede que seja medido 30 batimentos Você vai contar 30 batimentos Chegou a 30 aqui Você para o cronógrafo E dá uma olhada No bezel Ali vai estar te dizendo Quantas pulsações Por minuto Está dando Naquela pessoa Ou 20 segundos Que você faça a medição Enfim Eu Quando eu estou Correndo Eu gosto de fazer Mas a dinâmica Como eu não uso O relógio com pulsômetro Eu faço uma dinâmica Um pouco diferente Eu estou correndo Então quando eu termino De correr Eu conto aqui 15 batimentos E multiplico Por 4 Aí vai estar me dizendo Qual que é a minha Pulsação por minuto Mas nos relógios Com pulsômetro Isso aí Fica muito mais fácil Ele te diz ali Quantos batimentos Você precisa contar Quando você termina De fazer Essa contagem Ou aqui com o dedo Aqui na carótida Ou aqui no pulso E você Para o cronógrafo E aí Vai estar te dizendo Ali Quantos batimentos cardíacos Você mediu E isso também Tem alguns modelos Que não tem cronógrafo Basta que o segundo Fique girando A única coisa Que vai acontecer É você ter que esperar O segundo chegar No 12 Para daí você começar A fazer A contagem Certo Endrigo Muito legal Sua pergunta Essa é uma complicação Que eu acho Um charme Tem alguns relógios Que são muito bonitos E acho Muito legal E falando ainda Sobre uma outra complicação Que também consta No bezel A gente falou Do pulsômetro Eu queria falar um pouquinho Sobre o telêmetro Uma das utilidades Do telêmetro Para que serve o telêmetro No vídeo anterior Eu tenho falando Sobre os bezels Eu falo um pouco Sobre o telêmetro E uma das maiores utilidades Que o telêmetro tem É você descobrir Se digamos Uma tempestade Está se aproximando Ou não Para que serve o telêmetro É você utilizar ele Ele é uma escala Que serve para te dizer Se um evento Está se aproximando Ou não Com base em duas informações Uma informação visual E uma informação sônica Informação audível Ou seja Nesse caso Da tempestade Você vai utilizar Um clarão Que é no caso O raio E o tempo que demorou Para você ouvir Esse clarão Com base nessa utilização Você vai descobrir Se essa tempestade Está se aproximando Ou se afastando Mas eu descobri Uma utilização Para o telêmetro Muito bacana Que vale a pena Mencioná-la Na época da guerra As tropas de infantaria Utilizavam o telêmetro No relógio Para descobrir Se as tropas inimigas Estavam avançando Ou se elas Estavam estacionárias Ou seja A pessoa utilizava O telêmetro Para fazer Ele pegava As informações visuais Quando ele via Aquela coluna De artilharia Abrindo fogo Contra eles E ele media O tempo Entre o tempo Que ele via Essa coluna De fogo Abrindo fogo E o tempo Que levava Para ele escutar As explosões Em campo Ou seja Ele utilizava Essas informações Para descobrir Se as tropas inimigas Estavam avançando Ou se elas Estacionárias Muito bacana Essa curiosidade Essa utilização Sobre o telêmetro Em tempos de guerra E é isso aí amigos Espero que vocês Tenham gostado Esse foi o Perguntas e respostas De hoje Não esqueça De nos mandar O seu vídeo A sua pergunta Se você tiver Alguma dúvida Sobre Esse universo Da relogioaria Manda aí Que é as mais bacanas Eu dou uma pesquisada E transformo A resposta Aqui Num vídeo Do nosso Perguntas e respostas Não se esqueça Também De deixar o seu like Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Caso você ainda Não o tenha feito E sinta-se sempre Muito bem-vindo Aqui para mandar As suas dúvidas Suas informações Seus questionamentos Enfim Um canal sempre aberto Para a gente conversar Eu não tenho Às vezes eu não consigo Responder A todos Na velocidade Que eu gostaria Mas pode ter certeza Que eu vou responder Você No tempo Que eu conseguir Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não se esqueça Que vem alguns vídeos Eu estou recebendo Alguns materiais Estou produzindo Vai ter uns Vídeos bem bacanas No futuro próximo Então não se esqueça De se inscrever Para você ficar Um pouco mais A par Desse universo Fantástico Que é O da relogioaria Um grande abraço Pessoal Fiquem com Deus Até a próxima Tchau